Aí, você tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não fica triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela compra. Link na descrição. Enfim, rapaziada, vamos lá. Sejam bem-vindos ao Bingabonga de Agendada. Aquela playzada de francão da massa, né? Não tem jeito. E vamos ver o que a gente consegue tá fazendo aqui, velho. Então, já vamos começar dando first blood aqui pro meu mano. Não tem jeito, velho. Quer como agora? First bloodzinho, first bloodzão. Muito obrigado pelos 10, tamo junto, cara. Vou de fanny na próxima, então. Vai de fanny? Tudo bem, cara. Tudo bem, então. Valeu pelo piquezão, tamo junto. Opa, opa, opa. Opa, que isso aqui é a solução? Peguei, 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 peguei. Eu falei que eu peguei, bota fé, velho. Lógico que eu peguei, velho. Já tenho 2 reais, velho. Não tenho eu, acho. Eu pago só metade, cara. E aí, tudo bem, não, não tem compreensível. Compreensível. Foi inirrável, né? Não tem jeito. Ih, rapaz. Começa, eu peguei só teste. Ah, pegadinha. Vou fazer botinha de redução, você é doido, filho. Eu peguei, cara. Opa, é bom, velho. Pai, você trabalha ou só faz live mesmo? Só faço live, cara. Trabalhar não é pra mim, não, velho. Não, quem disse que faz live não trabalha? Rapaziada. Não é isso. Venha, fala, Fabiola. E aí? Essa aqui eu dedico pra você, velho. Qual o nome você quer pra esse puxão aqui? Esse aqui eu chamo de Fabiola que você entra e rebola, rapaz. Pera aí, só deixa eu upar, né? O gancho for aumentar o tamanho. 360, 360, 360. 360, 360. Você sentia? Volta a cara aí, Felipe. Ah, peguei, velho. Tá bom. Já nem sei mais quantos que eu acertei, não. Você conta aí, Davi. Acho que é o terceiro. Aham, infelizmente, velho. Que isso, Gotino? É, rapaziada. Rapaziada. Eu tô subindo, então. Eu tô subindo. Cada assistência é um real? Ah, então, tudo bem. Você não compreendo meus puxão, né? Sabe que tá na merda. Ah, eu acho que tem um monte. Você só pode sair tacando puxão até dormir. Não, não, não. Não sou de elegância ao nível. Xuxu, que essa aqui é pra você, tá, velho? Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Ah, calma aí. Você quer ela mesmo? Entra em barra essa torre, mano. Não entra em barra essa torre, né? Não sou seus tanques, velho. Bora, cara. Eu vou pegar, então, hein? Eu pego aqui, então. Uh, o quê? Nossa. Quebrou, quebrou o gancho. Pô, desviou, mano. Dá labiritite, desculpa. Bora, dá pra levar aqui. Tá precisando de ajuda aí, ou é? Eu vou lá, mano. Ó, o Pobás, recupera a mana. Adrian, cada puxão você me dá um real, tá? O resto é do Davi. Não. É os três puxões. Que franco ruim. Que isso? Que deselegança. Se mata na flash root, cara. Eu não vou, não. Tá dando? Ah, que isso. Eu tava na direção, velho. Ele até vai estar torcendo contra o progresso, não tem jeito. Tá torcendo contra o Mcench. Isso que eu já achei. Calma aí, calma aí. Ah, mano, se mata essa... Eu vou morrer ainda, velho. Eu vou morrer. Meu Deus do céu. Que saudade da vida e Lilia. Nossa, obrigada. Oxi, oxi, deu medinho de puxar, natural, deu medinho, isso vai lá Adrien, vai lá, isso vai lá, você é pica, o resto, o resto é buraco, opa, 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 alguém veio, Boa, Adrienzinho, vem, 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 só consegui acertar pelo menos, ó, a Fanny desesperou, sentiu medo, ó, se eu pegar nós, mata água, rápido, vambora então, vai, ó, eita, esse gatote aí deu uma, A Fanny, ô Logo K, muito obrigado pelo cincão velho, tamo junto, comprar uns pãozinhos, obrigado, comprarei pão, e quem sabe que é isso, que que foi? A tirana, nossa, nossa, esse gatote não é na arinha, velho, Ah, esse cara fica perdendo a mente, Adrienzinho, tá bom, tamo ouvindo, sim, falou, Pedro Rocha, ó o Frank Split, Dantzer, fora, Cara, aquilo também conta, né, Davi? Você falou? Tem a Lofranca aí, tem a Lofranca aí. Cadê as sete mares, pô? Eu tô fazendo agora, relaxa. Peguei. Morreu. Morreu. É, eu vou morrer, mas eu vou cair atirando. Pô, mas na moral. Ah, boa, boa, boa. Ela tá pegando papel do Minion, velho. Bora, bora que bora. Ô, Chunchuk, tá suave aí em cima? Tá, né, velho? Prove. Tô chegando, tô chegando. Mano, o que é se Adrien é monodiroth? Não tem condição. Eita, eu não sono de Dyroth aí. Que inútil. Eu peguei, hein? Tô sem inútil, 10 segundos. Espera 10 segundinhos. Pô, mas cadê o Algetran só tá morto, velho? Toda hora. Franco danado, desde o beta, velho. Caralho, cara. Ó, peguei. Peguei. Segurei. Matei. Ó, louco, ele pegou a Fanny. Ah, como não, né? Ela veio na minha direção. Eu pego o Bruno, eu não tenho medo, não. Pega o Bruno. É, calma, e finge que você é mais ruim ainda. Ele finge que você é mais ruim ainda. Pô, mas não me revela, né? E agora? Quando esse argo sair do chat, pelo amor de Deus? Ah, ele não argo o chat, velho. Eu ajudei, Adrian. Adrian. Não, 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 não. Você quer ajuda? Ah, não, não, não. Por que isso? Era brincadeirinha. Ah, eu vou brincar na boca. Então vai, então. Nossa, o Adrian agora vai pra te matar. Ele vai, vamos ver. Eu tô telante, velho. Ok, ok, ok. Fala do menino, do menino. Não, eu vou pegar também, não, sabe? Não, eu vou, hein? É, ele quis fazer truta. Entra, ele veio com a princípio, né? Errou. Já pego no Flash. Nossa, tu jogou o Flash e o puxão pro Gatote. O Gatote. Tudo bem, nada. Essa aqui é pro meu mano chum, XZ, né? Manda, Brab, então. Vou mandar, hein? Não tem medo não, velho, né? Manda, Brab, então. Eu vou mandar, hein? Manda. Eu vou mandar. Nossa, como esse Flameshot quebrou. Peguei, Xuxas. Utei. Lentiei. Gostou, Xuxas? Forra você, hein? Você que fez. Cara, velho. Ó, é aquilo. Lentidão já. Esse aqui já foi. Esse aqui não vale nada. Cadê? Cadê? Essa aqui? Essa aqui tá pedindo pra tomar, hein? Opa! Ih, sentiu o cheiro, hein? Você viu, né? Ela passou nas costas dela. Passou, velho. Passou ali. Ela deu uma... Uma torcidinha de coroninha. Lentidãozinha tomou. Ah, acho que você... Achei que ela ia voltar. Nossa, metade do HP, velho. Dairoff é um boneco muito ignorante, velho. Amaral. Boneco chato. Ó, essa aqui... Essa aqui eu chamo de previsão do tempo. Porque ninguém espera nada, ó. Ah, muito bom, velho. Tomar a previsão do tempo com sucesso, rapaziada. Eu já mandei, então. Que isso, cara? Que diz ele? Pegou o Bruno bonito ali. Ah, bonito é pouco, né, Fabiola? É a previsão do tempo. Ô, Bruno? Por que será que você matou o Bruno, né? Não, eu tinha matado ele depois disso aí. Ô, seu idiota. Você não viu o puxão que eu fiz pra você matar ele? Tá vendo, né, Fabiola? Você viu? Então. É assim que eu tô na indústria hoje em dia. Ô, Adrian. Oxe. Oxe. O Gatote usou uma última e meio nível o Adrian aqui. Pra salvar... Tá aí pra ser salvado o Adrian. Ah, pode crer, né, velho? É que eu grudei. Eu peguei. Eu peguei. Bom, boa live pra vocês. Tô indo. Já vai, Fabiola. Tamo junto, meu amigo. Vale aí pela presença. Fabiola, né, velho? Fabiola, velho. Mostre a coisa do Cazê. Tá fazendo setmares, né? Vixe, que coisa do Cazê. Ah, já achei, já. Ih, ó, peguei. 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 Segurei. Segurei. Acertei pro chão. Tomou leitidão. Puxou, tentou. Não conseguiu. Foi eliminado. Mesmo assim, não para. E kit do Ciz Mobile vai indo a todo custo ali. Vai tomando muito dano ali. Anana vai causando muito dano, mas ele não para. Ele consegue acertar. Agora ele vai ter que correr. Ele vai... Caralho, hein? Caralho, hein? Que beliche. Beijo de raro e a gente joga assim. Já era seis horas de live já, hein? Ah, era assim. Era assim, não era. Bora, mano. Bora. Era seis, era seis. Era oito, não era oito. Não é que era oito. Era seis, era seis. O pessoal do chat outsizing foi e modificou. É, modifiquei porque estava errado. Estava com a minutagem da leve antiga. Aí, né? A culpa não é nossa, mas mandou o dinheiro para... É, eu mandei. Pois é. Era seis. Tadinhos, tadinhos, rapazes. Não se faz mais pobre com antigamente. Esses vem com o defeito que reclama, né, velho? O outro vem com o defeito de pedir. Nossa. Esse aí não pega mais nos... Oh, oh, oh. Tá ligado? É, eu de fanei. Ai, eu de fanei. Gente. Gente, produção. Antes do gatote aqui, velho. Ai, caraca. Eu de raro, a gente joga assim. Eu pego esse bruninho, eu pego esse bruninho. Pega não. Meu Deus, como não pegou fane? Ih, morreu. Caraca, só squad um deus e é água. E o que era? Mas pra que você tinha que usar aquele cabo ali? Credo. Eu queria saber, velho. O nome do cara é Junqueira, mano. Tem base isso? Peguei. Ei, tem mal, gente. Nossa, ele tirou da ult do... Dá nada, dá nada. Eu garanto. Fiquei, fiz a flash. Dá nada. Tem que base. Ai, o Adrien vai puxar a banca agora, por enquanto eu tenho. Pô, cara. Agora tá pedindo uma caçadora. Não, não gosta de caçadora não. Fazer algum confronto, velho. Ai, ele tá puxando a franca com AD mesmo. Alguém tem que matar nessa equipe, né, velho? Não era pro chuchu que build a tanque? Hum, alguém esqueceu. Era pegadinha. Só faz tanque quem não se garante. No dano, não pode crer, né, velho? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Adrien. Mano, mas nem precisa muito de falar o Adrien tá contra o seu progresso, hein. Tá nada não, ele acompanhou, velho. Não, ele podia ter deixado eu pegar a assistência do Fernando também, pô. Ah, mas não é assistência e kill, não? Ah, ah. Assistência tá, não, velho. Ah, tá, tá. Eita. Ó, boa, peguei a assistência, passou. Ah, Davizinho. Eita, morreu. Nossa, que isso, velho? Que isso, velho? Diga que só tá o gancho supremo, velho. 4k de tapa na cabeça que eu tomei, velho. Cago, vem cá, água, vem cá, água. Adiante, não, adiante não, cara. Adiante pra Nana, cê é louco. Calma, cara, deixa eu prestar atenção na build, caramba. Eita, merda, vou pedir que eu vou base, calma que vou pedir que eu vou base. Peguei, 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 agora, deu certo, deu certo. Nossa, nossa, nossa. Nossa, é muito estrategista, velho, não tem jeito. Nossa, cadê a dor? O Franca e o... Ah, cara, não queira ver, velho. Tá, porra. 4, 4, 6, 6. Eu sou vidente, mamãe. Mama. Oi, sou a Emy, vem. Mama, eu quero... Não, filho, hoje, jogando contra o ibig, tava os 3 na moitinha. Eu spamei, matei os 3. Mami, mas matei os 3. Que isso, chupa o ibig, seu otário. Nossa. Era clássico, então. Ah, com certeza era ele. Não, sem zoeira, pô, você não viu, eu te mandei o negócio do... Quebra, mas calma aí, xinga a money desse maluco aqui, esse Gatolica dá um trabalho, boa. Eles só gastaram tudo nele. Nem isso, mano. Ô, Gatolica, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui. Faz defesa mágica, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Nana, Nana, Nana é roubada. Que Nana, velho, olha o que eu tô mostrando aqui, mano. Ah, de vingança? Faz adiante que separa ele. Ah, seu cabaço do caramba. Oh, puxei o minion aqui, eu tava querendo esse minion mesmo. Pra que que você tá fazendo defesa física, cara, sendo que tem defesa mágica lá? Alô, Rocha. Alô, Rocha. A Nana. O vingança do Gatolica. Defesa física, seu cabaço. Esse ainda é defesa física, né? Oh, oh. Pronto, pela possível. Ah, fiz merda, fiz merda. Mas tá bom, vai. Rapaz, essa física tá dando um trabalho, hein, velho. Bora, rapaziada, bora que bora. Ah, fã nem roubando. Tá faltando aqui, velho. Não, fã nem roubou. Não, fã nem roubou. Pegou não? Não. Nossa, que bruxa. Por que que ela não usou isso, mate? Faziada. Por que ela não quis, né? Quem que vocês querem rápido? Quem que vocês querem? Junta, 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 junta. Todo mundo aqui, vem cá, minha equipe. Vem, vem, junta. Porque eu não vou ter, cara. Ai, que delícia. Duvido você pegar a Fanny. Ah, peguei a Nana, peguei a Nana. Perdeu passiva, a Gatolch ultou, separa. Mentira que não pegou nada. Boa, boa, boa. Ah, vou puxar esse Gatolch não, vou puxar o Bruno. Ah, caramba, quase. Só falta acertar. Verdade, eu fico assim. Sim, seu sonho. Ainda vou puxar, vem aqui. Oxi, passou por dentro. Não, gente, eu vou morrer, eu vou... O que faz, era bote contra? Quase que eu morro. Ai, cara, tá vendo? Qual é a graça? Como está a mente do palhaço? Qual é a graça de jogar de tanque assim, velho? Eu... Eu jogo. Um like nos pratas, né? No chuk. E você é tipo Coca-Cola e batata frita, cara. As melhores rotações da PT, não tem jeito. Tá ligado? Na verdade, eu quero que você se dane, velho. Ah, nem viu, cadê a do moço? Cadê a aí? Ah, 18 mais 4 é quanto? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não vou esquecer de ser. Não sei. Eu não sei. É isso. É isso. É isso. Eu não sei. É isso. I feel so defen-